A Petrobras elevou os preços da gasolina e do diesel na refinaria após dois meses de redução, sem consequências para os consumidores. Em Porto Alegre, os postos já iniciaram reajustes. O carro da Lisandra nem estava com pouca gasolina, mas ela aproveitou para encher o tanque. A gente precisa desse meio de transporte, acaba aumentando até o valor da passagem de ônibus, então é prejudicial a toda a população. A procura pelos postos aumentou em Porto Alegre desde o anúncio de ontem. A partir de hoje, a Petrobras passa a cobrar em média 9,5% a mais pelo diesel e 8,1% pela gasolina. Mas isto na refinaria. O valor a ser pago pelo consumidor depende da cadeia, que inclui as distribuidoras e os donos dos postos. A Petrobras passou a revisar os preços mensalmente desde outubro. Foram duas reduções que não chegaram ao consumidor final. E agora um aumento, que parece já estar chegando. Já estão mudando, já passei num posto ali, do lado do meu escritório, aqui na Borja, ali, já estavam trocando os preços aqui, ainda está o preço. Quando teve o aumento, a primeira coisa que eles fizeram foi modificar o valor das placas. E quando teve desconto, não apareceu. Não chegou até o consumidor, pelo menos. As placas já começaram mesmo a ser trocadas em Porto Alegre. E o preço da gasolina já chegou bem perto dos 4 reais. Neste posto, o gerente compra combustível diariamente por causa da capacidade do estoque. E pela manhã, estava ficando sem entrega. O distribuidor ainda não tem preço, do valor que vai majorar. Nós vamos secar, nós vamos ficar sem combustível. Mais uma hora, uma hora e meia, nós estamos secos. E o senhor deve pagar quanto mais no combustível a partir de agora? No mínimo de 15 a 20 centavos a mais por litro. Em média, se o repasse da refinaria for integral, o consumidor deve pagar 17 centavos a mais por litro de diesel e 12 no litro da gasolina.